Pantão tirador de luba de boa número 95 Demorou, mas chegou, viu Elaine? É isso aí, Sombra! A nossa irmã, aquela que acreditou o tempo todo Eis aqui, Elaine Alves, nossa querida irmã Tanto que ela pediu e a gente esqueceu A gente pulou Nossa, parecia que tinha um trabalho feito, Elaine Para não mandar esse... Parecia Mas agora, eu e o Sombra estamos aqui Sabe o que a gente quer para você? Elaine Alves de São Gonçalo Eu vou mandar para você, querida De todo o nosso coração, grande abraço do Mande Boa A chá do Mande Boa E que Oxalá e todos os orixás abençoem Principalmente, irmã, a sua paciência e a sua perseverança Parabéns, Elaine Alves sobre o Mande Boa! Parabéns! Beijão, Elaine! É isso aí, Sombra! Vamos trabalhar com o negócio que está ficando doido! Tem mais sessão, beijinho Porque a Elaine tinha que ser especial, né Sombra? Tinha que ser especial! Tinha que ser especial, Márcio! E vamos mandar um salve também para Valdirene Souza E a comunidade de Umbanda Tenda de Maria Conga É um grupo de estudos, Márcio De 10 irmãos umbandistas sem terreiro Fica lá em Rio Verde, Goiás Oi, Valdirene, toda a galera aí de Rio Verde e Goiás Abraço do Mande Boa! A chá do Mande Boa! Que Oxalá abençoe o trabalho de vocês, galera Mas lembre-se É necessário buscar conhecimento E o médium mais experiente deve liderar todos vocês Ok? Que Oxalá abençoe! Tem mais, Sombraão? Tem trabalho agora, Márcio! Então vamos! Vamos trabalhar, Sombraão! Vamos à pergunta número 1 do PTD de hoje Olha aí, irmã Na minha visão ele tem mediunidade, sim E a grande força é de canalizar a energia dos entidades, dos orixás Para que seja distribuído entre as linhas de trabalho Que estão presentes no terreiro daquele momento Então, por exemplo, vai ter trabalho de baiano Ele está tocando para baiano? Ele está trazendo a força dos orixás Para que aquela força envolva o terreiro E envolva todos os baianos É caboclo que vai trabalhar? Ele está cantando para os orixás Para descer a força dos orixás E envolver todos os caboclos Da mesma forma, na hora que ele está vendo Que a entidade está atendendo alguém Que está com um problema espiritual muito grave Está fazendo um grande descarrego Uma grande desobsessão Ele vai bater para quebrar a demanda Então ele canaliza Ele é aquela pessoa que consegue canalizar energia Para abençoar, para irradiar Para quebrar demandas Para propiciar e favorecer A incorporação e a partida das entidades É um tipo de mediunidade De condução de energia Nem sei se tem um nome para isso Mas isso eu acredito sim ser Um aspecto mediúnico Porque é uma coisa que Como ele se relaciona O que é ser médium? Não é você ser o meio Entre o espiritual e o físico O que o Ogã faz? Ele traz a energia Ele faz a conexão da energia espiritual Com a energia física Dos médiums Que estão ali presentes Então é um tipo de mediunidade Se essa condição de energia Tem um nome para esse tipo de mediunidade Eu não sei Mas é médium sim Espero ter respondido a essa pergunta E vamos para a questão Número 2 Professor Sobrar Márcio, na sua opinião Existe fundamento em dizer Que o médium Fica irritado Em dia de trabalho mediúnico? Eu creio que sim O exercício do preceito É muito importante Vamos começar Por que eu acho que sim Que o médium fica irritado? Gente, o médium Ele trabalha como uma esponja Vai no trabalho Na profissão dele Ele absorve toda a negatividade Ele vai na família dele Ele absorve a negatividade também De todo mundo Ele vai na escola Na faculdade Ele absorve a energia negativa De todo mundo E essa energia está latente Ela está contida Ela está junto dele Mas está sendo contida Para que não faça mal para ele O que acontece? Chega o dia do trabalho Todos esses espíritos negativos Que estão com ele Sabem que eles terão Que serem encaminhados Para lugares determinados E corretos Eles não querem Aí eles começam a o que? Atormentar Eles começam a aumentar O nível da atividade E começam a atormentar A cabeça do médium Para que ele não vá ao terreiro Porque se ele não for ao terreiro Eles não vão ter que ir embora E uma hora Eles vão vencer Essa barreira criada Pelas entidades do médium E para poder obsediar O médium Então é natural Claro que através dos anos Você fazendo o preceito direitinho Exercitando a mediunidade Trabalhando Fazendo todo o seu papel Dentro do terreiro De forma correta E produtiva Com humildade Caridade Tudo que mais Se espera de um médium De um banda Esses sentimentos Vão sendo mais controlados A gente já sente Que as coisas estão E quando você sente Que tem uma carga negativa Muito grande Querendo te oprimir Você só firma a cabeça Aumenta a sua fé Faz uma oração Firma com seus guias E aquela influência Cessa Mas isso é só A experiência Que leva o médium A ter esse tipo De autocontrole Mas a sua pergunta Tem fundamento Sim Certo Sombra? Certo Então vamos a questão Número 3 Professor Pasquale Da Umbanda Sabemos que há espíritos Que se utilizam De situações De embriaguez Para satisfação De seus desejos Do mundo Da matéria Para quem escolheu Fazer o uso De bebida alcoólica Em sua vida Como se proteger Desse tipo de assédio Márcio E o médium Em desenvolvimento Sofre mais Com esse tipo De situação? Olha irmão É por isso que um dos preceitos Da Umbanda É não fazer uso Da bebida alcoólica A bebida alcoólica Altera o nosso Entendimento mental E com isso Baixamos a nossa vibração E somos aí Presas fáceis Para a negatividade O que eu sugiro É que a pessoa Ou beba Contidamente Ou não beba Quer fazer uso De bebida alcoólica Beba de forma social De forma contida E respeite O seu limite Porque cada pessoa Tem um limite Tem gente que bebe muito Não fica ruim Tem gente que bebe Um copo de cerveja Já fica virando em volta Então que você respeite O seu limite De forma que a bebida Não altere muito O seu nível de consciência Se alterar A vibração cai E você é presa fácil Para obsessores Agora o médium Em desenvolvimento Ele vai ter que fazer preceito No terreiro Se ele lançar a mão De bebidas alcoólicas Quem vai usar Não é ele É as entidades É claro que Eu sempre recomendo Aos médiums em desenvolvimento Que nem é trabalho Sei lá eu De caboclo Vai levar cerveja Leva pouquinho Por quê? Porque como ele ainda Está aprendendo A sentir aquela energia Do caboclo Aquela firme Ele não deixa o caboclo Vim com toda a firmeza O caboclo vai ingerir pouco Porque a capacidade De levar a bebida Do caboclo Ainda é pequena Então é a minha sugestão Vai ser trabalho de Exu Pouquinho só de bebida Ah o Exu vai ficar bravo Deixa ficar bravo Isso faz parte também Do entendimento Do médium E a entidade de luz Ela compreende Quem faz esse tipo De querer complicar De quer beber É o médium Então leva pouquinho a bebida Senhores cambones Ao pessoal do desenvolvimento Sirva pouca bebida Para eles A capacidade De as entidades Levarem a bebida É muito menor Do que a de um médium De atendimento Eu conheci pessoas Médiuns de atendimento Senhoras de idade já Que chegavam a tomar Quase um litro De marafo O Exu dela Bebia um litro De marafo no trabalho E na hora de ir embora Ele ainda pegava A sacolinha dela E falava assim Tchau gente Que Deus bençoe vocês E embora a pé Para a casa dela Mas eu já vi médiums Também que tomavam Uma dose E acabou o trabalho E estava quase que Em coma alcoólico Por quê? Porque não tem resistência Porque a entidade Não limpou Porque o médium Não fez preceito Porque o médium Não estava habituado Uma série de situações Médiuns que foram promovidos Com muita rapidez Sem os devidos cuidados Para o atendimento Então só uma série De situações Mas eu sempre falo Médiuns de desenvolvimento Vai levar bebida Eu acho que é um fundamento Importante Mas leve pouquinha Essa é a minha recomendação Ok irmão E Sobrão Como é que é Zé Fini Acabou esse PTD Por hoje Já era Então tá bom Meu irmão Meu irmãozinho Hoje eu estou muito bonzinho E quero saber de você O que o senhor A vossa digníssima majestade E alteza Fará No sábado Às nove horas da manhã Você vai simplesmente Ficar na cama Até meio dia? Não Você não vai Sabe por quê? Porque tem um novo vídeo De um banho de boa Simplicidade Meu irmão Sua vida Simplicidade Leve Bacana Legal Simplicidade Que é o novo vídeo De um banho de boa E eu estarei lá Com muita simplicidade Aguardando você Até lá Tchau 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 Tchau